Olá, você que acompanha a nossa programação no canal imobiliário aqui na TV Sudeste, canal 17, também em Vitória, na TV Capital. Obrigado pela sua audiência, nós estamos em Muquiçaba, você acompanha aí na programação na TV Sudeste o canal imobiliário, imóveis rurais, sítios, cháquias, fazendas, também imóveis urbanos, você está vendo apartamentos, casas com excelentes localizações e preços e condições de pagamento. Agora, nós estamos aqui em Muquiçaba, na rua Santana do Iapó, no edifício Livorno, onde tem três salas. Três salas para você comprar, para você que é profissional liberal, você que é médico, cientista, advogado, enfim, profissional liberal que quer estabelecer bem, com excelente localização, edifício Livorno. São três salas, três salas que vende e também aluga. De repente, você não quer comprar, quer alugar, pode alugar, contato direto pelo telefone 3261-215-19775-7978, telefone que você já sabe. Agora, se você quiser comprar, você pode financiar pela Caixa Econômica Federal, pode financiar através de banco, através de instituição financeira e pode financiar também direto com o proprietário. Exatamente, financiamento direto com o proprietário. Um detalhe, quando você financia uma obra, de repente, está em andamento, está na fundação, está na base, está na planta, é uma coisa. Aqui não. Aqui você vai financiar e já começar ganhando dinheiro, já começar trabalhando, se estabelecendo, você que é profissional liberal, principalmente, especialmente. Olha, edifício Livorno, na rua Santana de Apó, com uma vista, amigo, uma vista para você trabalhar sem estresse, para você trabalhar tranquilo. Olha só a vista do canal de Guarapari, da ponte, você vê aí o Manguezal, você tem uma excelente localização, só no canal imobiliário você vê oportunidades como essas. São três salas, valores diferenciados a partir de R$ 75 mil e aluga também. R$ 450 é o valor do aluguel, R$ 450 mais R$ 150 de condomínio. Você pode alugar e pode também comprar com financiamento, direto com o proprietário ou através de instituição financeira, só aqui no canal imobiliário. Edifício Livorno trazendo para você as melhores oportunidades para você adquirir o imóvel comercial. Você está vendo aí, como eu já disse, imóveis rurais, sítios, chacas, fazendas, imóveis urbanos também, apartamentos, casas com excelentes localizações de preço. E aqui, no edifício Livorno, em Muxaba, na rua Santana de Apó, a melhor oportunidade que nós já mostramos no ano de 2010 e agora, começando o ano de 2011, com o canal imobiliário com o pé direito, com os dois pés direitos, para você adquirir o imóvel comercial, para você estabelecer médico, dentista, advogado, profissional liberal, para você se localizar muito bem, se estabelecer muito bem na rua Santana de Apó, em frente ao Hospital São Pedro, próximo a Guarapari, próximo a Prainha, com ventilação. Então, esta sala que a gente está aqui mostrando aqui agora, a gente estava lá no terceiro andar. Agora, estamos aqui no primeiro andar, mostrando para você esta sala, com aproximadamente 35 metros quadrados, mais ou menos isso, a partir de R$ 85 mil. É isso mesmo? R$ 85 mil? R$ 75 mil? R$ 75 mil? R$ 75 mil? R$ 75 mil. R$ 85 mil. R$ 75 mil. A gente está conversando aqui com o corretor e também com o proprietário. A partir de R$ 75 mil. R$ 85 mil. Os detalhes que você só vê no programa do canal imobiliário é o seguinte, você pode financiar pela Caixa Econômica Federal, pode financiar com o banco, com a instituição financeira, mas pode financiar direto com o proprietário. Pode financiar direto com o proprietário. Você só vê oportunidades como essa aqui no canal imobiliário, que você compra um imóvel na planta. Financia lá na planta, direto com o proprietário. E aí vai esperar construir para você se estabelecer. Aqui não. Aqui você já vai comprar, financiar e já vai entrar em ganhar dinheiro. Entrar, começar esse ano 2011, com o pé direito, começar ganhando dinheiro. Você só vê oportunidades como essa no canal imobiliário. Lembrando que você pode também alugar o imóvel. Pode também alugar. Lá no terceiro andar, R$ 450,00 mais R$ 150,00 de condomínio. R$ 75 mil aquela sala. Essa aqui, R$ 85 mil. O valor do aluguel é o mesmo? R$ 500,00. Esse aqui é R$ 500,00. R$ 500,00 mais o condomínio. Lá em cima, R$ 450,00 mais o condomínio. R$ 85 mil esta sala. Financia, direto com o proprietário. Lá em cima, R$ 75 mil. Financia, difícil de voar, na Rua Santana do Iapó. Excelente localização. Você só vê oportunidades como essa aqui no canal imobiliário. Sempre com as melhores oportunidades para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto